Música Daaaay galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo. Hoje eu estou aqui pessoal, bem de boas, correndo no calçadão do GTA United pra mais uma vez fazer uma missão com vocês, ou melhor, duas missões do novo pack de missões que um cara aí muito foda me mandou, o Daniel Williams. Então vamos começar essas missões. Hoje a gente vai fazer a terceira e a quarta missão. Vamos escolher então qual das duas a gente vai fazer. Interferindo os negócios ou homem ferido? Bom, eu não sei qual a ordem certa, então eu acho que vou começar primeiro pela Interferindo os negócios. Que, né, dá um nomezinho mais louco aí. Então acho que vai ter ação nessa missão. Olha, ó, nosso amigo tá ali nos esperando. Cara, ainda bem que você veio. Quero que faça um grande favor para mim. Qual? Quero que interfira em uma negociação. E eu vou te pagar muito, cara. Por favor. Ó, o cara implorando pra gente fazer esse negócio aí pra ele. Tá bom, tá bom. Onde está acontecendo a negociação? Em Little Haiti? Tome, pega essa arma. Você vai precisar. Quero que pegue a maleta para mim. Ok, ok. A máfia e os mexicanos estão fazendo a troca. Ó. Eu tava pensando que o cara ia dar uma sniper pra gente. E ele nos dá... Essa merda aqui, ó. E ele nos dá essa bosta. Dessa Colt 45, véi. Ah, vai tomar no olho. Só de raiva agora? Eu vou ferrar com o carro dele, mano. Vou entregar o carro dele todo fodido. Oh. Olha, não disse que ia ferrar com o carro dele? Já tô virando aqui por querer mesmo. Ah. Como é bom jogar esse GTA United, galera. Você não tem noção. Se algum de vocês ainda não baixou esse mod aqui, mano. Por favor, baixem aí e testem por si próprios. Esse mod aqui é muito foda. Bom, acho que já fugi bastante com o carro do cara. Então, vamos fazer um negócio aqui certinho, ó. Ó, os mexicanos aqui. A máfia. Já tô me alvejando tudo aqui, ó. Todo mundo contra mim. Toma um HS aí. Outro HS. Vai ter mais um lá. Morre pra agra. Pronto. Matamos todos eles já. Pegar aqui as munição. E pegar essa maleta. Vamos ligar pro cara agora. O cara perguntou se a gente pegou. Mas é claro que a gente pegou, né, pô. A gente tem que trazer a maleta agora lá pro aeroporto. Bom, será que a gente tem que usar o carro do cara mesmo? Acho que não é preciso. Então, vamos pegar esse carro aqui. Que é foda. Esse bunch. Bom, estamos aqui agora até o aeroporto. Nesse tiroteio que a gente teve aqui. Acabou furando o pneu. Acho que só um pneu furou. É, o pneu da frente. Nossa, tem mais cara aqui, velho. Não é louco, hein? Não sabia dessa. Vamos pegar então o carro sempre no furado. Esses bots são espertinhos até, hein, mano? Deixa eu abaixando pra não morrer. Pronto. Vamos pegar esse carro preto aqui que é mais estileira. Só que falta na frente ter mais mafiosos esperando, né? Ah, não tem. Ainda bem. Vamos ocupar nosso tempo aí. Até porque eu quero fazer duas missões pro vídeo, então... Os vídeos tem que ser um pouco, tanto que curtos. Tem que até o aeroporto agora levar a maleta aí pro nosso amigo. Se não me engano, o nome dele é Johnny, né? O Sam é o cara da putaria. Pois então, pessoal. Eu já queria aproveitar esse vídeo aqui. Eu vou estar trazendo pra vocês uma agenda, tá? De vídeos. Eu vou estar explicando os vídeos que eu vou postar no dia. Então, esse vídeo aqui eu vou estar postando na terça-feira junto com o vídeo de Dash. Vou postar então toda terça-feira um vídeo de GTA United e um vídeo de Dash, né? Certo? Na segunda-feira, no vídeo de segunda-feira eu vou falar o que eu vou postar na segunda-feira. No vídeo de quarta-feira eu vou falar o que eu vou postar na quarta-feira. No de quinta, quinta. E no de sexta, sexta. Certo? Então, eu finalmente resolvi aí criar uma mini-agendinha aí com os vídeos que eu vou postar, certo? Então, pra quem gosta de meta-daizy vai ter dia pra assistir meta-daizy. Quem gosta de GTA United vai ter dia pra assistir GTA United. E eu vou estar trazendo em todos os dias Destiny, tá? Porque, como eu vou estar postando dois vídeos por dia, Destiny é um jogo novo. Então, vale a pena estar trazendo aí vídeos de Destiny pra estar atraindo um público novo, certo? Vamos conversar aqui então com o Johnny. Muito obrigado, Tony. Aqui está o que eu te prometi. Eu te vejo depois. Bom, isso que dá muita grana pra gente, mas como a gente sabe, essas missões não seguem uma linha de história, né? Então não tem como... O que aconteceu, cara? Não tem como salvar nosso progresso. Tu viu que troll, velho? O cara agradeceu e foi embora, né? O que ele fez? Ele entrou no carro dele, no banco de passageiro, veio no banco de motorista e saiu do banco e foi embora a pé mesmo, tá ligado? Nossa, que bugagem louca. Bom, vamos fazer outra missão agora. Mission menu, load mission e homem ferido, certo? Bom, pessoal, não esqueça do tutorial, tá? Que eu quero fazer pra vocês ensinando a instalar o GTA United, mais o multiplayer. E esses deem um míssel e em breve eu tô trazendo ele pra você, certo? Vocês precisam aguardar aí porque é um videozinho que dá um pouco mais de trabalho pra ser feito. Então vamos começar essa missão homem ferido. Vamos dar uma volta. Ó, essa missão aqui é com o... Com o Senna. Vamos pegar o carro do Senna que tinha sido roubado, né? Outra vez. Vamos até as docas. Ó, pelo visto agora é que tá começando as missões de ação. É isso que eu gosto. É isso que vocês gostam também, né, mano? Eu tô ligado. Bom, vamos até as docas agora. Se não me engano, essas docas... É o mesmo lugar que a gente fez aquela primeira missão. Não, a segunda missão. Eu trouxe a missão pra não ser. Não, é a segunda missão que até o Naitre. Mas não, me enganei, não é, não. É um outro lugar. E pelo visto a gente vai intermediar uma negociação nessa viagem. Fique aqui no carro. Ó, o Senna jona das putaria aí. Vai negociar com o cara. A gente não ouve o que ele tá falando. Tá negociando com o cara. Eita, não. Sério, mano. Puta que pariu, velho. Mataram o Senna das putaria. Ah, não, mano. Vamos pegar esse cara. Ninguém mata o Senna das putaria, velho. Ó, nasceu outro carro aqui. Pô, o Senna morreu. Ah, só foi baleado. A gente botou ele no carro de novo. Ele deve estar ferido. Ah, por isso... Homem ferido, nome da missão, né. Tudo faz sentido agora. O Senna se feriu, então, com o tiro de Desert Eagle. Não sei como esse Feliz não morreu. Eu acho que o livro ali... Que ele administra, né. As cadelas dele lá. As putinhas dele. Deve ser de... De metal. Deve ter pegado essa bala aí. Que ele tomou. Vamos tá seguindo, então. Ah, achei que ele seguiu, cara. Ah, a gente vai pegar ele no hospital, ó. Eu acho que é hospital aqui. Vamos ver. Socorro, socorro. Ai, meu Deus do céu. É, essa missão aí foi curta. A gente só levou o Senna até o hospital, porque tinha tomado um tiro. Mas então, acho que é isso daí, pessoal. Essas foram as duas missões da vez do GTA Uniter. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei, porque agora começou a ação, né. E a história começou a se repercutir um pouco mais. Se vocês gostaram, então, por favor, não se esqueçam de deixar aquele like. E adicionar também os vídeos favoritos. E se caso ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam no canal aí. Pra estar recebendo os vídeos novos assim quando eu postar. Beleza? Então, esse daí, valeu, falou, até mais. Um grande abraço e fui!